Fala galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de Axie Infinity Vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês como achar bons Axies pra vocês venderem Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como achar bons Axies Algumas observações na hora de você comprar esse Axie E o resultado que eu tive aí fazendo uns tradezinhos em janeiro, tá? Lembrando que eu não tô jogando muito Axie, mas eu gosto bastante do jogo Então direto e reto eu tô assistindo o vídeo dos caras top rank Que eu gosto muito, inclusive é um dos que eu vou fazer aqui pro canal Sem voz, sem nada, só mostrando pra vocês porque é muito da hora Então a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu tô procurando bons Axies É entrar em alguns sites, um deles é o Axie.zone e o outro é o Tracker O Axie.zone eu gosto de entrar nele aqui porque eu consigo ver quem tá no rank Possivelmente esse cara aqui são os caras que tem os melhores Axies atualmente O que eu gosto de fazer? Eu gosto de abrir aqui os 10 primeiros e também os 10 últimos Então eu vou abrir aqui, por exemplo, esses 10 carinhas aqui Porque se esses caras estão no ranking, os Axies desses caras tem algo que é fora do comum Agora a galera tá usando dois backdoor, né? Que é um pouquinho diferente Esse cara aqui é um peixe padrão e eu lembro que quando eu comecei a jogar esse aqui era muito barato E normalmente peixes puros naquela época, ainda mais com shrimp, era bem baratinho Mas hoje a gente vê que é extremamente caro, né? Porque é meta e tem esse mecha que também tá bem forte Então como é que eu começo meu processo de pesquisa? Beleza, achei esse cara aqui, ó Então eu venho aqui e eu abro um por um, tá? Eu gosto de fazer esse processo, então pra mim não é nem um pouco cansativo Porque eu gosto Então eu vejo esse cara aqui que tem Leaf Bug, Serious, Weathering Can e Cateo Tá? Eu acho que eles tiraram, né? O registro aqui de compra, o que ficou muito bom pra comprar e revender Axie Porque às vezes você comprou o Axie muito barato e o cara não quer comprar Porque ele viu que você comprou mais barato Eu, às vezes, faço isso Ele tem 59 e 31 de Speed Esse cara aqui, Skill e Moral não faz tanta diferença O que você quer ver aqui é Skill e a Vida Porque como ele tem Serious, você quer que ele seja o último a atacar E tem 59 Então vamos procurar exatamente esse cara aqui no mercado Pra ver quanto que ele custa Então vamos lá Leaf Bug, Serious, Weathering Can e Cateo Essas aqui são as cartas do cara E a gente vem aqui agora em Status Pra gente ver quanto de vida Lembra que ele tinha 59? Então abaixo aqui, né? 59 E aqui também 59 A gente quer exatamente a Vida A gente pode ver depois alterações Mas por enquanto vamos filtrar exatamente o Axie que a gente tá vendo Então é esse cara aqui Ele tá custando em torno de 242 dólares Cara, eu juro que eu vi uma planta parecida com essa 100 dólares Algum tempo atrás É bizarro É claro que você não tem bola de cristal Pra saber que esse cara aqui tá certo Então o que eu normalmente faço na hora de comprar o Axie? Mano, esse Axie aqui provavelmente ele tem muita demanda E não tem muito Axie Então é mais tranquilo de conseguir vender Se você conseguir um preço abaixo disso daqui Porque não é de você comprar por 242 e vender por 245 Porque você vai perder na taxinha Então o que eu posso fazer? Eu posso começar Pra tentar filtrar Filtrar algumas cartas que são parecidas Tipo o Pumpkin Você já vê que é muito mais barato Mas ainda assim ó Tem muita Com Pumpkin Então a galera meio que não tá querendo Mas sei lá velho Até estranho Ver uma com Waitrim Can Extremamente cara E essa aqui com Pumpkin Não tão cara Porque a Pumpkin Ela não faz tanta diferença assim do Waitrim Can não A Waitrim Can É quando você tá contra peixe Que você pega bastante Bastante energia Mas aquele caso Não tá tendo muito peixe não velho Os peixes que tão tendo assim Puro mesmo é Bagdoll Os peixes que você vê Você vê com escarabia Esse tipo de coisa Então Sei lá Se você estiver montando um time Eu tivesse montando um time com esse cara aqui Talvez eu pegarei com a Pumpkin Ok Mas aí o que eu faço? Eu vou fazendo todo esse processo aqui Com todos os arques Vamos ver o segundo ali Que tem piranha Coranda Coranda Blue Moon Shrimp eu acho E tem 57 speed Você tem que tomar cuidado também Pra você não pegar um cara meio troll Foi o que eu fiz Vou mostrar pra vocês também Beleza Você vai ver Que não existe uma discrepância Entre um e outro Então eu vou fazer nesse processo Eu gosto Igual as vezes aqui Eu venho aqui e altero Por exemplo a boquinha Vamos botar Lan aqui Lan Eu posso botar Clanchel Que apareceu ali também Que é uma possível alteração O Lan já ficou bem mais barato O Lan com Clanchel ficou ainda mais barato Porque esse cara aqui Você vai ter um pouquinho mais de dano Quando você ataca a besta Mas aqui de novo Não tem discrepância Tá vendo? Pode Se eu comprar esse cara Buscando um lucro gigantesco Você tem que buscar Caras que fazem sentido Tá? Igual por exemplo Se eu vim aqui e botar Dual Blaze aqui Tirar esse orando Vamos ver Tá Não vai ter Porque eu botei 57 Como tem uma carta de besta Aqui ele vai ser 55 Beleza Não tem nenhuma discrepância Ainda 35 axes aqui Cara Deixa eu ver aqui É mas se bem que esse cara aqui Não tem muita alteração Pra fazer não Pelo menos não me vem Na cabeça que é agora Ó Esse mecha aqui também Tinha um conquistrão Cara Que era bem interessante Dual Blaze Dual Blaze Nem lembro Dual Blade Whisky Beast 30 Whisky Beast 30 Vamos ver se a gente Já acha pelo menos um Qualquer coisa eu corto Aqui e mostro pra vocês Ó Esse daqui também Já tem uma discrepânciazinha De 10 dólares Aqui entre um e o outro Já é um pouco interessante A Speed Tá ok Dá pra ser revendido Esse cara aqui Provavelmente Tá sem paciência Vamos ver com o arco Aqui Se aparece algum Aqui com o arco também Uma diferença de quase 20 dólares Que pra gente Que tem a Chitcoin Que é o real aqui Qualquer dólar Pra gente é muito lucro Aí você tira a taxazinha De 4% Que não é muita coisa E boa Você vê aqui Pro do segundo Pro terceiro Já tem uma diferença Também muito grande E depois pro quarto Vou tirar o Dual Blade Pra vocês verem Só tem 12 desse cara Desse aqui Pra esse aqui São quase 20 dólares Desse aqui Pra esse aqui São 32 dólares Desse pra esse aqui São 7 dólares Desse pra cá Já são 40 dólares Só que aqui Pelo jeito Você tem que ver também Se tá em leilão Já tem Um dia Já tá quase na metade Então aqui já tem Uns 4 dias Que esse cara Que tá descendo Tá aí na zero Então você pode ficar de olho Esse cara aqui Pode ser que seria Um que eu pegaria Vamos ver a speed dele Que eu não observei 45 Talvez esse cara aqui Eu compraria Pra tentar revender Inclusive eu tô com dinheiro Aqui pra comprar Mas é só Um exemplo Pra vocês Tá E basicamente Eu vou olhando Todos esses caras aqui Todos os 10 Que eu abri Eu olho o axe Por axe Porque eu gosto De fazer isso Então por isso que Às vezes eu abro 10 aqui E depois eu abro Esses 10 Pra poder fazer Eu gosto de vir aqui Por exemplo Pegar um time De um cara Deixa eu pegar Roninho desse cara aqui Eu gosto de vir Pegar Roninho Aqui desse cara Abrir aqui No tracker Que ele vai mostrar Quanto de winrate Esse cara tem Winrate é a quantidade De partidos que ele ganha Ó Esse cara aqui Tá com quase 60% Eu gosto muito de 60% Por quê? Isso diz que esse time aqui É acima da média E normalmente Times acima da média Tendem a ser copiados Inclusive esse axe Aqui eu sempre tô de olho nele Inclusive agora Ele deve tá muito barato Quando eu ia comprar ele Ele tem Peacemaker Quando eu ia comprar ele Eu lembro que Ele tava custando 120 dólares Aí tipo assim Uma semana depois Foi pra 180 E agora deve tá 120 de novo Peacemaker Axel Balun Que esse axe aqui Ele é do Elijah E do InDes Ficou muito popular Ele é muito barato A speed zoada Esse aqui nem tá Tão a speed zoada 56 Mas a speed certa Pra esse cara aqui É 59 Olha lá Ele tá 120 Eu vi esse cara aqui Indo pra 180 Quando a SLP Dão um pumpzinho O Ethereum O Ethereum também A galera tá muito Em dúvida também O que vai acontecer Com o Roger Mas não sei Não é possível Que esse cara vai fazer Uma merda Apondo esses axe Ficarem inúteis Porque todo mundo Tem esses axe Vai botar na bunda De geral Então espero que não Também Agora eu queria falar As observações A primeira É essa Pra você olhar A speed certa Do axe Que você tá pegando Do axe Que você tá procurando Um exemplo Foi esse cara aqui Que eu peguei Que mano Foi no reflexo Eu vi esse cara Muito barato Comparado com os outros Inclusive Deixa eu pesquisar aqui Arco Nimo Piranha E O que que era Nas costas Blue Moon Eu acho que era Blue Moon Tá Esse cara aqui Então Ou é Tá Esponja Nada a ver Tira Tira o Blue Moon Põe Esponja Esse cara aqui Por exemplo Eu tinha comprado A 80 dólares Eu tô vendendo A 101 e tô descendo Pra leilão Eu comprei ele Muito barato Mas não prestei atenção Na speed Porque ele tinha Arco E arco O máximo que você consegue É 5,5 Esse cara aqui Por exemplo Eu fui na pressa E comprei por 50 de speed Talvez eu vou Ainda conseguir Aqui uns 5,10 dólares De lucro Rezando aqui Pra isso Mas eu dei muito mole Nesse cara aqui Se eu tivesse pegado ele Com 5,5 de speed Eu teria conseguido Vender ele um pouquinho Mais caro Porque aqui Tinha uns 15 axe Já foi vendido 5 Aqui da lista O meu era mais barato Sempre Então a galera Acaba procurando O axe certo Então esse axe Ele é realmente Extremamente bom Inclusive Se eu fosse montar o time Eu deixaria esse cara Aqui com mid lane Que eu gostei demais Demais dele E é um preço Bem ok Principalmente o que eu tinha pago E até speed Desse aqui Ele é muito bom Porque se eu usar Dois arcos Eu consigo passar Na frente do pássaro Mas se tiver um peixe Na minha frente Com dois cois Já dá uma zedada Muito grande Mas esse aqui É um excelente axe Mas é uma observação Que você tem que Levar em consideração Outra O axe Ele tem que ter demanda Não adianta você comprar Um axe aqui E ficar segurando ele Achando que vai valorizar Por que? Você tem alguns fatores Jogando contra você O primeiro O axe que você comprou Ele pode sair do meta Pode acontecer alguma coisa Que ele não vai ser tão bom Quando foi Quando você comprou E outra coisa É a cotação do Ethereum Eu filtrei aqui Nos últimos 5 dias Por exemplo E você vai ver aqui Que o Ethereum Teve uma desvalorização De 12% Ou seja Se você estivesse segurando 100 dólares Você perderia 12% Dos seus 100 dólares Igual eu por exemplo Aqui Com esse Rapture Sacou? Então você tem que tomar cuidado Com essa paradinha aqui E no final Eu queria mostrar pra vocês Quanto que deu Aqui nessa segunda conta Que eu tava fazendo Esse tradezinho Comecei ali Em dezembro Mas esses dois aqui Tava já pra vender De outro time Então eu nem tava Olhando pro lucro Eu tava só querendo ali Vender esses carinhas rápido Inclusive esses três aqui Que eram um time Não lembro se eram Esses três aqui Mas Enfim Mas basicamente Você vê que eu fiz Uma planilhazinha A data que ele foi comprado A data que ele foi vendido A cotação Quando eu comprei A cotação De venda O axe Em específico Que eu vendi E aqui O valor da compra O valor da venda Esse primeiro Eu tive prejuízo Esse segundo Eu tive lucro de 50 reais Esse bug Eu tive um prejuízo Aqui já fica interessante Que foi uma planta Que eu comprei Na verdade Foi aquele time Que eu fiz de triple planta Que eu comprei Numa planta Eu fiz 247 de lucro Na outra 240 Na outra 9 Esse aqui foi magro Foi apertadíssimo E aqui na compra Já tá somado O valor da taxa Porque eu peguei Na minha própria Ronin A transação final Então desses aqui Você vai ver Que o lucro maior Foi realmente Dessas plantas Aqui Na verdade Foi dessa bestinha Aqui Então você pode usar Também o Ethereum a seu favor Você vê que Aqui Eu comprei Aqui A 13 mil Na cotação E eu vendi A 16 mil Então você tem que ficar Muito ligado Nessa parada Se você quiser Ter um lucrozinho E aqui no final disso Eu dei um lucro De 1688 reais Perfeito? Então esse aqui foi o vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado Qualquer dúvida É só você deixar aqui embaixo Que eu vou tentar responder Vejo vocês no próximo E valeu!